O turminha, deixa eu mostrar essa maravilha da natureza que eles estão fazendo, ó. Bom, esse aqui é o motorzinho que vocês já viram no meu canal lá, né? Que é o que estava faltando aqui. E agora o Juliano vai passar umas coordenadas aí da engenharia maluca dele aí. Você que engenhou tudo isso aqui? Tudo, a gente desenhou ela todinha. A gente pegou um setup que existia, mais ou menos, né? Aí eu fui pegando com o pessoal da Tecmafia algumas dicas, né? Tipo, meu, qual motor usar esse tipo de coisa pra entender? Eles me falam, meu, o que você quer fazer? Eu quero fazer, usinar isso, isso, isso. Eles me passaram, mais ou menos, e me mandaram um setup de equipamento de motor, com redução, com pack eletrônico, esse tipo de coisa. Aí, com essas peças na mão, a gente partiu pro projeto. Aí a gente desenhou o projeto todinho, no computador e isso. É, até esse movimento aqui, minha esposa fez até no 3D, porque eu queria saber se ia ter, né? Porque ele vai ter 30 de eixo Z, então, na verdade, vai usinar coisa até aqui embaixo. Ele vai subir e descer 30. 30, é isso aí. Nossa. É. É muito macio. É muito macio. Aqui ele já tá ligado também, no eixo Z, ó. Então, ele vai descer aqui. E aqui ele tem aquele, as bolinhas, né? Isso, é um fuso de esfera recirculante. É isso aí. Recirculante. Então, ela, isso aqui, ele tem uma precisão absurda. Absurda. Pra subir e descer. Pra subir e descer. Isso aqui, pra quem não sabe, isso é como se fosse um rolamento. Só que ele é uma pista de rolamento no formato de uma rosca. Então, aqui tem uma pista, que essas bolinhas também circulam dentro de uma carcaça, como se fosse um rolamento, só que como se fosse uma rosca também. Então, essas bolinhas, ela inicia e contorna essa rosca, chega lá em cima, pega um caminho e retorna. Retorna pra baixo. E começa de novo. Então, por isso que tem tanta precisão. É. É a precisão de um rolamento. Virou um pouquinho, você já viu o movimento, ó. Entendeu? Não é igual ao torno, porque o torno, por exemplo, é uma porca e uma rosca. Então, o torno, quando é novo, é novo. Você vai lá, apertou, voltou. Tem uma forga mínima, mas tem. Mas que nem o meu tornão, que tá cansado, tá velho. Você dá quase um quarto de volta, assim, ó. E ele não tremenda. Então, aí tem a manha do macaco velho. Você vai usinar, você vai empurrar a ferramenta. O que você faz? Você puxa o carro, encosta na forga e vai. Joga, tá. Entendeu? Entendi. A forga pra lá, a forga pra cá. Justamente. Então, é pra lá agora? Empurra, retorna. Vai pra lá, puxa e empurra. Entendi. Então, você elimina a forga pra você conseguir medir. Nesse caso, você já não precisa. Porque aqui é impecável, ó. É como se fosse um CNC mesmo. CNC, todo CNC tem esse sistema aqui. Pra vocês terem uma ideia, a gente tá usando um motor que ele é um motor de 200 passos, tá? O que isso significa? A cada um oitavo de volta, ele conta um passo. Então, eles são 200, daria os 360. Ou seja, esse motor, ele pode parar em 200 lugares. Num giro de 300. Num giro de 300, ele pode parar em 200 lugares diferentes. Porém, quando a gente liga ele na parte eletrônica, eu posso ainda fazer ele a um oitavo. Ou seja, ele vai multiplicar vezes oito. Um dezesseis, um trinta e dois. Então, você vai multiplicar 200 vezes oito? Vezes oito, vezes dezesseis, ou até trinta e dois, a minha placa até sessenta e quatro. Então, você quase que não vai ver isso aqui virar. Você não vai ver isso aqui virar. Essa vai ser a precisão que vai ficar o nosso equipamento. Um toque, no caso aqui. Só pra vocês entenderem que eu vou relacionar isso aqui com o meu torno. Não vou falar um pelésimo. Um pelésimo. É um pelésimo. É, é, é. Não, é microscópico. É microscópico. Porque o torno meu, convencional, ele tem... A escala numérica aqui. Então, eu tenho de risquinho a risquinho, eu tenho dois centésimos. De risquinho a risquinho. Não sei se eu tô agora com a cabeça, tô meio emocionadão, tô com a cabeça meio atrapalhada. Mas, é, de risquinho a risquinho, você puxa ali dois centésimos, né? No caso aqui, você vai ter uma precisão tipo duzentas vezes maior do que a precisão minha aqui. Entendeu? Então, é um negócio absurdo isso daqui. Vai ficar muito legal. É. Bom, essa sensação é a esfera também no fuso. É mínimo. É mínimo. É mínimo. É mínimo. Tudo roda, né? Não tem nada. Vocês só vão ter que cuidar um pouco aqui, dependendo do material que tá usinando, por causa da sujeira. Isso. É, vai ter uma capa aqui, Leandrão. Nós vamos fazer carcaça, carenagem em tudo, sabe? Em capa tudo. Tô atrás até daquelas sanfonas que vão aqui, sabe? Pra ver se a gente consegue... Isso. Pra proteger tudo. Tanto que aqui também vai ter uma outra chapa de ferro aqui, ó. Protegendo todo o guia linear também aqui, ó. Pra que não caia nada. Vai ficar bem em cima do patinho aqui, pra não cair nada. Quando você, de repente, você vai fazer aquelas vassourinhas, onde o negócio entra em contato. Isso, o pai já ir tirando, boa. É, aquelas vassourinhas. Top, pode crer. Mas sensacional. Esse material aqui é um oitavo? Ele é parede de dois milímetros esse, esse aqui parede de três. Aí eu fiz a rosca direto aqui. Cara, nunca fizemos tanto furo e rosca na nossa vida, meu Deus do céu. Ela tá aí já... Ah não, é a guia linear, né? Isso, aqui é a guia. A guia. A guia já veio furada, né? A guia já veio furada, mas aí a gente teve que fazer todos os furos no tubo e fazer rosca em todos. É. E aí o Maurílio fez errado. Eita. É. Na verdade, deu diferencinha de um pra outro. Aí a gente andou e refez os furos. Entendi. Tá, mas aí pegou todos. Então nós... Você tem que mudar de lugar. Mudar de lugar. Isso, já tava com alguns furos. É, um ou outro não deu. Mas eu entendi até, porque o que que acontece? Ele foi furar manualmente. E a broquinha é daquelas corregadinhas. É isso aí. Aí andou essa três pra cá, essa aqui andou três pra cá, já era. Já não casava, era muito preciso. Aí nós, eu e o Maurílio, nós fizemos um guia, tudo direitinho. Fizemos um esquema. Um sargento aqui, ó. É isso que a gente fez. Colocou um alicate de pressão, travou, marcou. Aí você vem com a broca dentro do próprio fura. Aí depois a gente veio na furadeira de bancada, bem retinho. Fiz isso. Eu marquei todos eles aqui. E depois eu vim furando na furadeira de bancada. Aí o Emerson que veio furando, aí a gente foi fazendo direitinho. Deixa eu só explicar como que funciona isso aqui, porque tem gente que não sabe o que que é isso aqui. Agora tem bastante aquelas impressoras 3D que montam aqueles negócios com plástico. que vai fazendo... Isso aqui é como se fosse aquilo, só que gigantesco, né? É isso aí. Então ela movimenta aqui, ó. Essa ponte corre daqui até no final lá. Isso. Ela vai até lá. Essa aqui, pra cá e pra cá, né? Então, por que três dimensão? Uma, duas, três. Opa! Aqui vira aqui. Sobe e desce. Então, eu quero fazer o meu rostão bonito aqui. O Juliano tira uma foto minha, passa pro computador, pega todas as dimensões do meu rosto, põe qualquer coisa aqui pra fazer essa escultura. Aí pode ser... MDF, pode ser um bloco de espuma de poliuretano. Madeira, acrílico, qualquer coisa. Prende aqui, aqui vai ter uma fresa girando, comendo esse material. Então, ela vai só subindo e descendo, e pra lá e pra cá, e sobe e desce, e pra lá e pra cá. Na hora que chega na parte do nariz, sobe mais, e assim vai. Entendeu? E sai a escultura aqui. É pra isso que ela serve. E você consegue fazer uma escultura, no caso, pra que que eles vão usar isso aqui? Eu quero fazer esse paralama aqui. Quero fazer esse aerofólio aqui. Você tem já aquele negócio de... O scanner 3D, a gente tem um amigo nosso, o Sidney, aquele amigo nosso, ele tem um lá. Ele tem. E ele escaneia pra gente, quando a gente precisa das coisas. Aí o scanner 3D, o que que é? Ele vai... Você vai... Ele é como se fosse um... Sei lá, uma máquina fotográfica turbinada, vai. Vai. Ou um radar de submarino, vai. É isso aí. Ele manda a informação, ela bate e retorna. Então, você pega aquilo lá e começa a fazer isso aqui, andar por cima. Uma varredura. Uma varredura, isso. É, não sei se eu tô esperando direito. Não, perfeito. Do meu jeito. Então, o radar de submarino é assim. Ele manda uma informação, ela bate lá e volta. Então, sabe o que que tem lá na frente e a distância. Então, ela vai. Aqui, vai embora. Papapapá, papapá, tudo. O que que acontece? Você consegue uma imagem dessa tridimensional no computador. É isso aí. Aí você pega e traduz essa informação. Porque a máquina precisa entender. Ela precisa entender pra poder fazer essa peça. Então, é aquela peça do laser lá, que lê tudo isso. Vai pro computador. Passa pra linguagem dessa máquina. Eu costumo dizer que é igual, como é o nome daquele joguinho que você falava? Ah, 12. Batalha na vala. Batalha na vala. Porque você tem o X e o Y, né? Então, a máquina entende que esse ponto aqui, por exemplo, tá no X, 2 e no Y, 4. Vai. E na profundidade do Z, no 6. Então, é mais ou menos isso. Mas você explicou perfeitamente uma maneira super simples. Exatamente isso. Porque numa maneira cirúrgica, por exemplo, tudo esse do A, B, C é milhares. É quase que um bilhão de informação de cada pontinho pra chegar nessa perfeição aqui. Ele cria um sólido quando você digitaliza do jeito que você falou. Ele cria um sólido que a gente fala. É uma malha 3D. Com um trilhão de pontos, do jeito que você falou. Então, o que é o legal? Por exemplo, a gente quer fazer aqui, vamos dar um exemplo. O cara falou, quero fazer um kit de paralama largado nesse Supra. É. Eu posso fazer a digitalização dessa peça, né? Aí eu vou ter a peça real do carro. E aí em cima dessa peça real, eu desenho no computador aquele paralama largado, bacana, tudo direitinho, encaixado. E aí eu usino esse paralama. Quando eu pegar ele aqui, vai encaixar aqui perfeito. Que nem uma luta, né? Não é uma luta. Pra vocês entenderem, mais fácil ainda. Que nem vocês pegam uma televisão velha, de tubo. E quando você chega perto da televisão, você vê aquele monte de pontinho colorido. Aí você pega essas novas 4K agora. Você chega perto, quase que você não vê aquilo. Então, é os pontinhos. Então, tem tanto ponto, tem tanto código que ele tem que pôr de ponto pra sair nessa perfeição. Que nem um videogame antigo, vai. Mas isso aí, é mais fácil. Você pegar os Atari de antigamente, que os desenhinhos eram tudo quadrados. Os quadrados. E pegar um Playstation 5. É isso aí. Né? Então, é essas informações. A evolução disso daqui. Por isso que sai tão perfeito tudo que é usinado nessa máquina. E a ideia do CNC foi muito bacana. Principalmente agora com a história das impressoras 3D. As DLP. Aquelas que usa não só o plástico. Você pode derreter o plástico, né? Então, ele faz ali uma... Como se fosse uma... Uma extrusora. Uma extrusora. Uma extrusora, né? Ele vem extrusando o plástico derretido. Como as outras que usam a tecnologia UV, que é aquela que a gente já conhece bem. Então, você tem lá uma piscina cheia de resina. E o fundo, na verdade, ele é transparente. Então, por baixo, você tem o quê? Um projetor. Que projeta só, tipo, preto e branco. Ou seja, a luz que não tem. Parece que tem uma piscina de areia e depois o negócio sai de dentro. Não. Essa é uma piscina de resina mesmo, líquida. A peça vem saindo de dentro da resina. Por quê? Porque aí o eixo Z desce, encosta no fundo, levanta um décimo de milímetro. Aí a resina entra no lugar. Aí ele dá uma foto por baixo. Pá! De uma foto. Imagina que a gente vai fazer uma... Quase que nem revelar aquelas telas de silk screen. Exatamente aquilo. Ele é exatamente aquilo. Então, ele faz, vamos supor, que uma bola preta, ao redor é preta e no meio é transparente. Então, vai vir luz ali no meio. Então, a resina entra, ele dá um flash. Dois, três segundos. Secou. Secou um décimo de milímetro. Aí ele faz, descola do fundo, deixa a resina voltar, aí ele desce, encosta, sobe mais um décimo de milímetro. Tá! Da outra. Então, vem fazendo isso, 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 na hora que você vai vir, vai saindo a peça de dentro. E o formato. O formato que você quiser. O que o Juliano tá falando é o seguinte, eu vou fazer uma minha estátua. Então, vai ter... Dois ovals. Primeiro flash vai ser dois ovals. Corta o Leandro Torneiro em cinco milhão de fatia. Fininha. Que não papel. E vai amontoando um em cima da outra. Exatamente. Com o contorno. É isso aí. Chegar aqui em cima, a última fatia tá o Leandro Torneiro. De estado. Perfeitinho. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Muito louco. Então, essa tecnologia hoje é usada em todas as montadoras, tudo. É uma tecnologia que a gente chama de protodipagem rápida. Ela veio exatamente pra ser mais rápida do que o processo que teoricamente a gente faz aqui. Porque hoje a gente faz o molde, desenho 3D, faz o molde, do molde a gente faz uma peça. Ali não, ela já consegue criar a peça. Então, lá fora, na gringa, as oficinas mais top. Hoje os caras já tem esse tipo de equipamento dentro da oficina também. Eles já fazem aqui, ó. Eu quero fazer uma lanterna. Eu quero fazer um suporte de não sei o que. Uma pecinha de plástico que quebrou, eu vou lá e derrego ali a ABS. E cadê a foto do carro no celular aí? Deixa eu ver. A foto do Gênesis. Deu? Vai fazer mesmo? Vamos fazer mesmo. Essa máquina tá sendo feita por causa desse carro, né? Por causa do Gênesis. Pode mostrar? Pode. Esse aí não é segredo mais. Não, não, não. Eu já mostrei, Juliana. A gente já matou todo mundo que a gente mostrou, né? Porque segredo você conta. Não, 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 não sai. Não, só vai sair porque esse vídeo precisa subir. Não, mas o maior incentivo pra criar essa máquina foi por causa desse carro, né? Foi por causa desse carro, né? Então, mostra aí. Isso vai ser o primeiro, né? Nós vamos fazer a versão rota. Nós vamos fazer essa versão. Aí, posterior, nós vamos construir os demais. Vai ter a coupe e depois a delivery. A gente quer fazer os três. Sensacional. É. É que quando a gente faz um molde... Então, bom, vocês viram aí. A super máquina, né? E vocês já viram o potencial desse povo aqui, né? Então, e eu quero ajudar, hein? Não, mas com certeza você vai ajudar, né? Eu quero ter um cantinho. Não, mas você pode ter certeza. Você vai nos ajudar muito aqui ainda. Aquele arame amarrado da gambiarra é oi dele. Aquele arame amarrado. Foi lá. Aquele arame amarrado torcido lá no cantinho, oi. Não, mas... É muito provavelmente que a gente vai precisar de uma força azul. Até na questão da suspensão, nós vamos fazer esse carro aí todo com chassi estubular, cromo, libidênio. Queremos fazer um negócio top mesmo, né? A gente tem uma certa prática também com construção de carros de corrida, esse tipo de coisa. Então, a questão de geometria, tipo de suspensão, esse tipo de coisa. A gente tem que fazer um negócio fino. E como a gente vai aproveitar todo o powertrain De uma BMW, uma 550i Que é um V8 top também Nós vamos fazer um negócio louco Uma base impecável Vamos, vamos, vamos Suspensão e freio tem que ser tudo peça zero Vai fazer legalizado Vai, nós vamos fazer tudo direitinho Fazer um carro de corrida A gente quer fazer carro seria de fibra de carbono Vai ser um negócio Muito louco mesmo, porque a máquina Na verdade ela vai servir simplesmente Para a gente poder fazer o nosso mock-up que a gente chama Que é o plug O que é o plug? Vai ser um bonecão Da forma do carro Que depois a gente vai tirar o molde disso Você vai projetar ele inteirinho no computador Ele vai nascer Numa tela dele Já estamos fazendo os 3D Que no caso o 3D que a gente está falando É passando E aí no caso Vocês vão fazer de isopor? Vamos fazer de isopor e espuma de poliuretano Todos esses plug-ins Espuma expansiva Isso Aí faz todas as esculturas De todas as peças Monta tudo os bonecão Outra coisa também Mas como ele vai conseguir fazer um carro inteiro aqui? Não faz o carro inteiro Você faz por pedaço É que não quebra a cabeça Então se eu tiver que fazer essa porta aqui Eu consigo fazer Essa aqui dá para fazer É isso aí Porque você vai ter 30 na mesma hora Isso 30 É isso aí Eu jogo o desenho e eu consigo Perfeito Agora vamos por Ter essa coluna Até aqui Numa peça só já não dá Já não dá Então parte ela no meio Vai sair Perfeito A hora que você encostar uma peça na outra É Tá perfeito Você não é que você manja mesmo do negócio? Quem está construindo Está fazendo o projeto para nós Na verdade o projeto é nosso A ideia é nossa Tudo Mas está fazendo o layout do 3D É o Thiago Design Que trabalha junto com o Robert Que está fazendo o carro do Henrique Carvalho Que o Fusca lá Nossa que legal Então ele tem essa manha Ele está fazendo tudo Essa semana mesmo Ele me mandou uma imagem Porque eu expliquei A gente quer que o carro fique com cara de carro De alta performance mesmo Sim Não com aquela cara de capa mesmo De carro de fibra A gente quer um negócio top Com as peças Os detalhes e tudo Então ele está fazendo um negócio bem certinho Você quer fazer um negócio igual aquele carrinho verde Que o Chip Fusca fez Que ficou para a história O Hemisphere É isso aí Que nem você pegar esse Esse é o Supra Isso é um Supra Isso aqui também ficou para a história Isso aqui Entende? Você quer fazer um negócio que É, icônico É, como é que fala? É, que ultrapassa o tempo É isso aí E ele vai ser exatamente Esse é o sonho que nós tivemos Sempre foi Aí a gente foi de sempre Putz, com um dia vai acontecer Aí agora a gente falou Cara, vamos fazer A gente se sente preparado Profissionalmente Até financeiramente também É, porque vai uma grana Vai gastar pelo menos uns 2, 3 mil reais A gente projeta Ah, não Vai, só para começar Só para espuma E a gente, mas a gente A gente, foi o que a gente falou Não dá para fazer de qualquer jeito A gente quer fazer um negócio Para ser top Porque a gente acredita Que desse possa nascer outros carros Sempre foi um sonho nosso E a gente sempre fez carro para os outros Nunca fizeram Até para chegar em evento Tem um carro que é nosso Ali com o nosso DNA Então, pô, acho que chegou a hora Por que eu fiquei tão emocionado Que isso aí, ó Isso aí é meu sonho de moleque É, então Ah, não tem preço isso aí Vamos ensinar Você imagina agora Com quase 50 mil reais É, realizado É igual a gente É igual a gente E assim, a gente A forma que a gente vai construir Esse carro Concepção Foi algo que Bagagem que a gente veio adquirindo Nesses últimos anos Assim, nos últimos 20 anos De oficina Década, né? E o esquema de construção Vai ser o mesmo Que é utilizado pelas montadoras Cara, vai ser modelação com clay Vai ser molde Seja para estampar Seja molde de resina epóxi A gente vai fazer a laminação a vácuo Vamos fazer um negócio Igual é feito mesmo, sabe? Hoje a gente já consegue Acredite se quiser Fazer peça de fibra de carbono Dentro da oficina aqui Com grau técnico De uso aeroespacial Igual é feito na Fórmula 1 Fibra de carbono Laminada a vácuo Secada no forno Ficou acessível agora Tudo ficou mais acessível O produto Você tem fácil acesso A inteligência A inteligência está aqui Não tem como Não tem atalho Não tem atalho Mas o produto Você está bem Outra Hoje você também Qualquer dúvida que você tem A internet hoje Proporciona muita facilidade Putz, o que eu preciso disso? Ontem a gente estava vendo um vídeo Pegando algumas coisas De um acontecido particular A gente falou Vamos ver na internet Putz, tem tudo, cara É algo que você nunca imaginava Pesquisar Você vai ver Tem uma pessoa Que se dedicou A fazer um vídeo Para aquilo Então assim Se tiver alguma dúvida Eu recordo Isso é o mais legal Dos canais de internet Desse trabalho Que os influenciadores fazem Eu acho que é exatamente isso De levar essa informação Para quem está lá Nossa Isso é o mais legal Então só fechar com chave de ouro Acabou A minha parte aí Ficou chique Ficou Olha ali A gente tem um pedacinho Da primeira maneira Porque aqui agora Qual vai ser a ideia Exatamente aquilo Que você falou Aí você põe o parafusinho aqui Põe o parafusinho aqui Soda uma porquinha E aqui você faz aquela regulagem fina Para subir e descer Cara, filma aqui Olha onde ficou Se liga aqui Ficou muito bem? Não Top demais Olha isso A peça que o Leandro fez Olha a distância que deu O cara vai dar Uma folha de papel Que top Viu aqui Por quê? Porque a cremareira Vai ficar aqui Olha lá Vamos lá Segura a cremareira aí É a merção desse lado Olha isso Desculpa Deixa eu só Deixa eu ver Quer filmar daqui Leandrão também? Olha A cremareira vai estar aqui Agora Fixa Motorzão vai entrar aqui Oblongo Para a gente poder Dar aquela reguladona Chamou na chincha Se liga ela aqui atrás Olha isso Meu Deus Impecável Impecável Vamos dar o motor aqui Segura aí a cremareira Olha Até o encaixe da guia linear Ficou certo Animal E o que que é o importante A gente colocar a cremareira Virada pra baixo Aqui Exatamente Pra não cair sujeiro Justamente As vezes uma poeira Um parafuso Uma porquinha Cai E ferrou Entendeu? Então aí Vai ficar perfeito E isso aqui é muito forte Qualquer coisa que caia Ele vai atropelar Vai entortar alguma coisa Impressionante Top demais Top das galáxias Então? Top das galáxias Viu? Mas então aqui Fechamos com chave de ouro Dormiu Dormiu E beleza Acredito que o povo vai gostar desse vídeo Porque é bastante informação Bastante E tudo que vocês estão fazendo Vocês estão documentando E vai pôr no canal? Estamos colocando Hoje vai subir outro vídeo Do nosso canal Da segunda etapa Porque todo mundo Não para de falar De isso aqui no meu canal Lá Eles querem ver Tem bastante gente também Que quer fazer isso Até gente de outros canais De empresas de CNC Entrar em contato Até mandar um abraço Para a galera Dando dicas Sugestões Verdade Muito obrigado Pela participação Deve uma interação muito boa Com o pessoal O pessoal quer ver E a gente vai mostrar tudo Sem problema nenhum Nossa Toda caminhada E vocês estão de parabéns Isso aqui ficou Sensacional Ficou muito bom Ficou muito bom Falta só falar Lembrando aqui pessoal Antes que alguém fale alguma coisa Isso aqui não é o pé dela Isso aqui é um carrinho Que o Elton fez aqui Que a gente usa Para poder fazer a parte funerária Das pés A gente colocou aqui sim A gente está fazendo os pés Ali é a parte eletrônica Vai ficar ali dentro Daquela parte eletrônica Vai ter que sair essa lagarta Isso Que joga as fiações Então a gente está agora Na parte de construção Vai fazer o pé Estamos decidindo Talvez até de porrodinha Igual está aqui Vamos aumentar para lá Para cá Para lá Para cá Mas isso fica para o próximo vídeo Beleza Então Chique no urto Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau